Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 31 de janeiro, então nada melhor que darmos uma faxina nessa casa pra já começar em fevereiro, né? Eu ia falar janeiro de novo Fevereiro com o pé direito Então vamos lá, vamos limpar, tá muito suja, tá imunda mesmo Sabe, o meu cabelo agora tá escuro, então cai cabelo pelo chão e o piso é branco, aparece demais Nossa, eu tenho pavor de cabelo espalhado pelo chão E aí tá tudo sujo, empoeirado, sabe? Então vamos começar, chega de papo e bora lá E aí tá tudo sujo, né? 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 Gente do céu, olha como é que eu já tô pingando, juro, e eu nem sou de suar, só pra vocês terem ideia São 8 horas da manhã e já tá batendo 30 graus 30 graus 8 horas da manhã, imagina meio dia Vamos lá E aí tá tudo sujo, né? 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 Seasons come and go like thoughts of you Like a wave returns to the sea into the blue May change but in a cycle that I can't lose Each painful but delightful to live through You came into my life, trusted, couldn't know the season Live through them, just a time, trusted, couldn't know the season You came into my life, trusted, couldn't know the season Live through them, just a time, trusted, could not be season Everything made me dischien Vocês me perguntam se esse piso suja muito Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Tá vendo essas sujeirinhas aqui? Deixa eu ver se foca, né? Tá vendo essas sujeirinhas? Isso aí não sai com a vassoura não Eu varri a beça Varri muito isso aí, só com pano E é toda hora Pisou, pingou, alguma coisa, qualquer coisa Fica assim, ó Tudo sujo Gente do céu, tô me acabando Nossa, preciso muito de um banho Olha só como é que esse céu está Não tem uma nuvem Tá difícil Meu Deus do céu Acho que eu vou passar o pano logo nos móveis Antes de passar pano no chão Vamos lá Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, gente, tô quase acabando assim, né Já limpei os móveis, vocês viram E falta agora essas duas janelas aqui da cozinha As outras eu já limpei também A do corredor também já foi E aí eu vou passar pano na casa pra terminar Nossa Vamos Gente, olha como é que essa mesa está espelhada de limpa Como eu disse pra vocês O que eu passo nela é o limpa vidro da veja, né Nas janelas eu passo aquela misturinha com sif E no chão eu passo esse aqui Que é o caso perfume desse laranjinha Se vocês forem comprar, cuidado Porque tem um que é bem parecido à cor Mas não é É tipo mais pra vermelho Esse aqui é o laranjinha É muito cheiroso Aí já coloquei um pouquinho de água no mope Que aí eu misturo com ele E é isso Vamos lá Oh, my baby Got me staring at you So, I'm crazy Won't you bend that back for me We won't stop Got your feet both locked You get to fly with me I can take you down for a ride I take you around my life J-walking, crosswalking, flip-blocking But you, I know it, you know it We need you Let's go Let's go Oh, my baby So, I'm crazy Oh, my baby Got me staring at you So, I'm crazy Why don't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked You get to fly with me I can take you down for a ride I can take you around my life J-walking, cross-walking, flip-blocking But you, I know it, you know it We make it I can take you down for a ride I can take you down for a ride I can take you down for a ride I can take you around my life J-walking, cross-walking, flip-blocking But you, I know it, you know it I know it, I know it, I know it I can take you down for a ride Gente, acabei de passar pano aqui no banheiro Já coloquei os tapetinhos, tá tudo limpinho A pia tá lavada Tudo certo Aí, aqui, ó Já arrumei tudo também Quer dizer, as almofadas ainda tão bagunçadas, né? Eu vou arrumar Mas, enfim O chão tá limpo Tapete também Tudo limpinho Olha só como é que tá brilhando Eita Ó, tudo limpinho As janelas também tão limpas Isso aqui é que a gente tava almoçando O Felipe veio em casa almoçar Já voltou pra aula Aí, aqui também tá tudo limpo, ó Já coloquei os tapetinhos da cozinha Tudo limpinho Olha só Ai, que paz, né, gente? Olha, o balcão todo limpo Cooktop limpíssimo Tudo limpo Campei aqui também Aí, troquei de ordem um pouquinho Botei a xícara pra cá O negócio de açúcar pra lá Enfim Aí, botei um tapetinho aqui A área também tá toda limpa Ó Esse quarto aqui também tá todo limpo Eu passei pano Eu arrumei tudo Eu tenho que desmontar essa árvore de Natal com vocês Urgente Aí, o corredor também, ó Todo espelhado Todo muito limpo Olha só, gente, como é que tá Tá vendo? O quarto aqui também tá muito limpo Só vou tirar o varal que eu botei pra lá Pra poder limpar aqui Aí, eu vou trazer o varal de volta Aqui no nosso quarto também já tá tudo limpo Olha só Só vou colocar um lençol, né? Limpo com as fronhas Que eu tirei aqueles pra lavar A janela também tá limpa Vocês viram E o painel também Que eu limpei Agora Partiu o banheiro, né? Faltou o banheiro Eu não tô dando banho no banheiro, gente Todo Porque eu dei semana passada Então eu só vou passar pano aqui fora E aí eu dou banho no box, né? Isso aí eu faço E lavar o vaso Mas jogar água aqui no banheiro não Porque não tem necessidade Eu já fiz isso semana passada I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles profanities I see the water through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Hush E pronto, gente O banheiro tá limpo Ó Eu limpei lá o buraquinho do shampoo também Só não deu pra filmar Porque eu já tô sem espaço De tanto que eu gravei Final de faxina, gente Eu não tenho nem mais a coragem de aparecer aqui pra vocês Sério, eu tô arrasada Eu vou tomar um banho de cabeça e tudo Que é o que eu mereço E é isso, tá bom? Então eu encerro esse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu tô morta Queria eu que fosse tão rápido Igual tá sendo aqui nesse vídeo pra vocês Nossa, ia ser muito bom, né, gente? A verdade é que eu estou limpando desde manhã Sete, oito horas Sei lá, nem sei mais E agora são uma hora da tarde Então eu não parei Só parei pra almoçar E é isso, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E me seguir no Instagram Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo